O Saber Direito desta semana traz tudo sobre os fundamentos do direito tributário. O curso é dado pelo advogado, mestre e doutor no tema pela Universidade Federal de Minas Gerais, Igor Santiago. Nas aulas, você aprende as competências tributárias, os princípios e imunidades, processo tributário e muito mais. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Igor Santiago, de Direito Tributário, e nesta semana no Saber Direito, nós estamos discutindo os fundamentos do direito tributário. Na primeira aula, tratamos da competência tributária e de sua distribuição entre os diversos entes federativos. Nesta aula segunda, cuidaremos dos princípios e das imunidades tributárias. Trata-se de uma continuação lógica daquele primeiro assunto. Porquanto, os princípios e as imunidades tributárias constituem aquilo que a própria Constituição denomina de limitações ao poder de tributar. Isto é, a competência é o próprio poder de tributar, é a atribuição pela Constituição de um poder de tributar. E os princípios e as imunidades são as delimitações, os limites a este poder impostos pelo próprio constituinte. Porque é evidente que não há poderes absolutos, não há poderes ilimitados. E a Constituição, em matéria tributária, é, em grande medida, a carta dos direitos do contribuinte perante o fisco. O contribuinte deve, naturalmente, arcar com os seus ônus tributários, colaborar para o custeio do Estado, a bem de todos. Mas, isto tem de se fazer com garantias, com limites, com respeito à subsistência do contribuinte, ao seu direito de prosseguir nas suas atividades, na sua vida. E isso é exatamente o que os princípios e as imunidades tributárias proporcionam. As imunidades são regras de delimitação parcial da competência. Aqueles dispositivos constitucionais que mencionamos na primeira aula, dão poder para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituírem impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, empréstimos compulsórios, sobre as mais diversas realidades econômicas. As imunidades, no entanto, amputam parcialmente o campo de abrangência daquelas normas atributivas de poder de tributação, excluindo da possibilidade de tributação por União, Estados e municípios, determinadas pessoas, determinadas coisas ou determinadas situações, que são protegidas, portanto, da tributação pelo próprio constituinte. Isso, naturalmente, que não de forma gratuita, não de forma arbitrária, não de forma a proteger amigos ou interesses particulares, e sim, de maneira a viabilizar a realização de valores constitucionais eminentes, de valores constitucionais básicos, centrais, que merecem proteção em diversos âmbitos do ordenamento, e que, no direito tributário, recebem essa proteção por meio de uma franquia à tributação, por meio de uma exclusão à tributação, ficou fora do próprio campo de incidência possível atribuído aos entes políticos. Portanto, a competência tributária não é, como pode ter parecido na nossa primeira aula, e, de fato, o conhecimento é gradual, ela não é o resultado imediato daquelas normas dos artigos 145, 153, 155, 156 e outros. Não é só lendo aqueles enunciados sintéticos da Constituição, que nós concluiremos pela extensão da competência, mas ela é, isso sim, uma resultante da conjugação daqueles dispositivos com as normas que delimitam aquela extensão, a extensão que eles aparentemente tinham, numa primeira leitura, que são exatamente as imunidades. É o resultado dessa subtração, ou dessa soma algébrica, como dizíamos lá no ensino médio, é que é, de fato, a competência, isso é o que sobra para ser explorado pelos entes políticos, sob a forma de instituição de tributos. As imunidades são, portanto, normas de incompetência, são parciais, porque não faria sentido atribuir-se uma competência por um dispositivo e depois anular-se completamente essa competência por outro resultado seria zero, a Constituição, portanto, perderia tempo, teria dispositivos inúteis, mas elas são sempre parciais, protegem determinadas pessoas, determinadas coisas, determinadas situações, em razão de um valor constitucional julgado maior do que o próprio interesse na arrecadação tributária, são, estão fora, são impassíveis de resistência por parte dos entes políticos, um ente político nada pode fazer contra uma imunidade, se não respeitá-la, se instituir um tributo em uma situação imune, este tributo será inconstitucional. As imunidades na Constituição brasileira estão concentradas, em sua maioria, no artigo 150, que traz as chamadas imunidades genéricas. Mas há outras, espalhadas pelo texto constitucional, que podem ser descobertas, auridas, de uma leitura atenta, de uma leitura sistemática, como sempre tem de ser a interpretação jurídica. As imunidades genéricas do artigo 150 da Constituição, dizem respeito apenas a impostos, portanto, não as outras figuras tributárias. O artigo 150 da Constituição diz, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços, uns dos outros. É a chamada imunidade intergovernamental recíproca ou, simplesmente, imunidade recíproca. Que responde, que atende ao princípio federativo, que é um princípio central da Constituição brasileira, tendo, inclusive, o status de cláusula pétrea, lá pelo artigo 60, parágrafo 4º. De fato, não faria sentido que a União cobrasse impostos dos Estados, os Estados cobrassem impostos da União, uns e outros cobrassem dos municípios, e assim reciprocamente. Porque os impostos o que são? Os tributos em geral, mas aqui estamos tratando de impostos, são formas que o Poder Público tem de levantar, de auferir, de obter dinheiro junto ao setor privado. Porque o setor público, os entes públicos, o Estado, não tem dinheiro próprio. O dinheiro que o Estado tem é aquele que ele obtém junto à iniciativa privada, por meio de tributos ou por outros meios. Então, que sentido teria, uma vez que esse recurso entrou em uma das pessoas de direito público, interno, um dos entes políticos, eles ficarem trocando de mãos, de lá para cá e daqui para lá, por impostos que incidissem de uns sobre outros, quando, na verdade, o que se quer é que esses recursos, uma vez recebidos por uma das pessoas, sejam destinados ao custeio das suas finalidades para com a sociedade, e não um em relação aos outros. Então, é uma questão de lógica, é uma questão de respeito à federação, e é uma questão, inclusive, de capacidade contributiva, porque os entes políticos não são ricos ou pobres, eles têm dinheiro, como as pessoas físicas ou jurídicas, eles têm recursos, eles obtêm recursos para fazer face às suas finalidades constitucionais. Além da imunidade recíproca, imunidade recíproca, que, inclusive, tem sido objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, conforme veremos mais à frente. Imunidade dos templos de qualquer culto, não pode nenhum dos entes políticos instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviço dos templos de qualquer culto para a proteção da liberdade religiosa. O Estado não pode, diz a Constituição, lá na parte inicial, não pode subvencionar, não pode dar dinheiro para as religiões, mas também não pode, diz o artigo 150, cobrar tributos das religiões organizadas, dos templos de qualquer culto, e não só IPTU, como, em princípio, se pensa, mas imposto sobre serviços, em relação às receitas que as religiões obtêm, por exemplo, ao celebrar um casamento, cobra-se ali um valor, e também sobre a renda, decorrente de dízimos ou de outras atividades realizadas pelas entidades religiosas. Tem-se ainda a imunidade do livro, jornal, periódicos e o papel destinado à sua impressão, cuja finalidade é proteger, promover e proteger a liberdade de expressão, de forma que os impostos não encareçam esses produtos culturais, e, portanto, que eles possam, sendo mais baratos, tornar-se acessíveis ao maior contingente, e também para evitar o que já aconteceu em determinados momentos de regimes autoritários, a imposição de tributos excessivamente elevados, sobretudo sobre o papel de imprensa, sobre o papel destinado à impressão de jornais, de forma a sufocar os veículos de oposição. Então, essa imunidade impede esta tentação, se em algum momento alguém fosse tomado dela. Depois, a imunidade das entidades assistenciais, educacionais e dos partidos políticos. Partidos políticos, é claro, são sem fins lucrativos. E também das entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Essas são as chamadas imunidades genéricas, porque estão aí postas no artigo 150 e se aplicam de forma indiscriminada a todos os impostos sobre patrimônio, renda e serviços existentes na Constituição. Elas têm sido objeto de um contencioso, diversas delas, de um contencioso bastante expressivo, no que diz respeito à sua extensão, até onde elas se aplicam, que bens e que situações elas protegem ou deixam de proteger. Tentaremos falar disso mais adiante. Além das imunidades genéricas, existem imunidades específicas que estão enunciadas nos dispositivos concernentes a cada um dos tributos a que se aplicam. Por exemplo, a imunidade do ouro ativo financeiro quanto às operações posteriores à primeira, que está lá no artigo 153 da Constituição, a imunidade das exportações ao ICMS e ao IPI, que estão lá tratadas, respectivamente, nos artigos 155 e 153, a imunidade da integralização de imóveis ao capital de sociedades. Portanto, quando alguém entrega capital, entrega um imóvel como integralização do capital de uma sociedade, há a transferência de propriedade. O imóvel deixa de pertencer à pessoa física, ou, em suma, a quem pertencia, e passa a pertencer à pessoa jurídica. Há uma transferência de propriedade, transferência de propriedade, porém, que é imune ao ITBI na forma de um determinado dispositivo específico do artigo 156. Há a imunidade de taxas, lá do artigo 5º, para a obtenção de certidões quanto à situação de interesse específico do cidadão, é também uma imunidade, quando se diz, as certidões quanto à situação do cidadão perante o poder público são obtidas independentemente do pagamento de qualquer taxa, isto é, uma imunidade. Lá no artigo 195, há também a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, as contribuições para o custeio da seguridade social. Portanto, há diversas imunidades espalhadas, específicas, espalhadas pelo texto da Constituição, de par, além daquelas imunidades genéricas presentes no artigo 150. É interessante notar que as imunidades, algumas vezes, são bastantes em si mesmas na sua formulação, não requerem, portanto, qualquer complementação por parte do legislador, mas outras vezes, não. Outras vezes, o constituinte dá uma mensagem central do que ele pretende, do que ele deseja, de quais situações ele quer proteger, mas ele delega ao legislador o estabelecimento de condições, de requisitos para o gozo, para a fruição daquela imunidade. É o que acontece, por exemplo, no artigo 156, letra C, relativo às entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos, diz a Constituição, na forma da lei. Ou, no artigo 195, parágrafo 7, entidades beneficentes de assistência social são isentas, diz a Constituição, mas, na verdade, trata-se de uma imunidade, já tem dito o Supremo, aqui, seguindo a integralidade da doutrina, atendidos os requisitos da lei. Esta lei de saída, é preciso que se diga, essa questão ainda pende de alguma definição no Supremo Tribunal Federal, mas, parece, em princípio, muito claro, que esta lei há de ser uma lei complementar, não qualquer lei ordinária. E por quê? Por quê? Conforme vimos na aula anterior, uma das funções da lei complementar, lá do artigo 146, especificamente no inciso 2, é regulamentar, disciplinar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Ora, é a própria Constituição quem utiliza este ter, essa expressão, limitações constitucionais ao poder de tributar, para intitular o capítulo no qual estão enunciados os princípios e as imunidades. Portanto, as imunidades são, não é a doutrina só quem diz, é a própria Constituição quem assim as designa, são limitações constitucionais ao poder de tributar. E, portanto, passíveis de regulamentação, segundo o artigo 146, 2, por lei complementar. Logo, ainda que o dispositivo específico da imunidade diga simplesmente atendidos os requisitos da lei e não diga lei complementar, parece muito claro, por uma interpretação sistemática de resto bastante singela, que esta lei há de ser uma lei complementar. Essa questão está posta perante os tribunais e perante o Supremo Tribunal Federal, porque, em diversas situações, a União tem tentado estabelecer requisitos, condições para a fruição das imunidades por meio de leis ordinárias. A pergunta que se põe é, por que em determinadas situações, como estas que acabamos de mencionar, embora haja a menção a uma lei, há, portanto, um fundamento, uma base constitucional, mas a delegação a uma lei, todos dizem esse caso é de imunidade, portanto, é de algo que tem radicação, raiz constitucional, e em outros casos, como aquela previsão do artigo 156 para que a lei exclua da incidência do ISS as exportações de serviços são tratadas de forma unânime como isenções. Em outras palavras, nos dois casos nós temos uma previsão constitucional e uma delegação ao legislador. E, em umas hipóteses, se diz, isto aqui é uma imunidade, portanto, é algo que prepondera o querer constitucional, e em outros casos, como o da exclusão do ISS do ISS nas exportações de serviços, se diz e se trata como uma isenção, quando também se tem uma previsão constitucional e uma delegação ao legislador. A resposta é que quando o constituinte já traz na regra constitucional, portanto, uma mensagem clara sobre quais são os tributos atingidos e as pessoas ou situações ou coisas beneficiadas pela regra de não incidência, o constituinte já, portanto, enunciou, já apresentou a sua vontade de forma suficientemente clara para que se entenda que o que o legislador pode fazer, legislador complementar, pode fazer quando chamado a tanto é apenas estabelecer requisitos mínimos que evitem o desvirtuamento daquela imunidade. Por exemplo, entidades educacionais sem fins lucrativos atendidos aos requisitos da lei. O que a lei pode impor e o que a lei efetivamente impõe? que não haja distribuição de lucros porque senão não será sem fins lucrativos, que esses recursos sejam reaplicados na finalidade na própria educação e não em outras atividades porque o constituinte quis proteger a educação exatamente pelo seu valor intrínseco, portanto, a ideia foi não cobrar impostos para que aquele dinheiro em vez de ser repassado para o Estado permaneça na atividade e aprimore seja em qualidade seja em quantidade o serviço educacional isso é o que o legislador pode fazer ele tem que se ater a isso porque a mensagem do constituinte foi dada está clara e precisa ser respeitada o legislador não pode desdizer por meio do estabelecimento de requisitos de impossível cumprimento de impossível observância ele não pode desdizer aquilo que o constituinte disse ele não pode em outras palavras tornar ineficaz uma imunidade que o constituinte quis dar e deu já no caso lá do ISS sobre serviços para o exterior o que se tem é uma mera norma de competência o constituinte diz cabe ao a lei complementar excluir serviços exportados da incidência do imposto quais serviços se o constituinte quisesse exonerar todos os serviços ele diria simplesmente como disse no ICMS a exportação de serviços não se sujeita ao ISS pronto aí teria uma imunidade como ele diz simplesmente pode o legislador excluir serviços se quiser quando quiser e na extensão que quiser os serviços que entender que deve então entende-se que aí houve apenas uma a edição de uma norma de competência de competência para exonerar uma isenção heterônoma portanto dada por uma pessoa quanto a atributos de outra dada pela lei complementar que é do Congresso Nacional quanto a atributos municipais mas sem que haja um dever de que esta exoneração venha tanto que ela demorou bastante a vir só veio com a lei complementar 116 de 2003 mas vamos passar a nossa primeira primeira indagação queria saber se os princípios e as imunidades podem ser alterados por emenda constitucional desde que eles não sejam o reflexo no campo tributário de uma cláusula pétrea constitucional do artigo 60 então vejamos a imunidade recíproca já vimos é uma emanação no campo tributário do princípio federativo que é uma cláusula pétrea esta imunidade não pode ser tangida eliminada ou restringida por emenda constitucional e a esse respeito aliás há uma decisão do supremo tribunal federal quando lá pela emenda 3 de 1993 se instituiu o IPMF imposto provisório sobre movimentações financeiras a emenda 3 disse que esse imposto incidiria inclusive sobre a movimentação bancária de estados era o imposto federal que incidiria inclusive sobre a movimentação bancária de estados e municípios e o supremo tribunal federal numa adim histórica adim 939 decidiu que a emenda em si era válida mas que não neste ponto que esta este comando da emenda 3 que impunha o IPMF que autorizava a incidência do IPMF também sobre movimentações financeiras de estados e municípios era inconstitucional por violação a cláusula pétrea do princípio federativo a mesma emenda já tratando dos princípios não apenas das imunidades tema que nós abordaremos daqui a pouco a mesma emenda dizia que o IPMF começaria a vigorar de imediato a emenda era do início do ano uma vez editada a lei instituindo o IPMF porque a emenda apenas dava competência para a União uma vez editada a lei instituindo o IPMF ele poderia ser cobrado de imediato e o Supremo Tribunal Federal disse não também não o princípio da anterioridade das leis tributárias em relação ao exercício financeiro são editadas num ano para vigorar no outro constitui um direito fundamental do contribuinte no sentido de segurança jurídica de não surpresa de previsibilidade e portanto também neste ponto esta emenda constitucional era inconstitucional já outras imunidades podem ser e tem sido alteradas por emenda constitucional seja para inclusão e aí é evidente porque não há prejuízo nenhum para o contribuinte ao contrário há aumento de suas garantias e aí não há problema qualquer como foi a imunidade das exportações ao ICMS na de mercadorias e serviços de transporte e comunicação na constituição originária não havia essa imunidade o que havia era apenas uma autorização para que o legislador desse a isenção heterônoma tal como no ISS que mencionamos há pouco depois uma emenda constitucional inseriu esta imunidade na constituição e naturalmente esta imunidade vale mas também tem havido eliminação de imunidade por emenda constitucional e isso tem sido considerado válido pelo supremo quando repito esta imunidade não seja reflexo de um direito ou garantia fundamental ou de uma outra cláusula pétrea qualquer foi o que aconteceu com a imunidade ao imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para as pessoas maiores de 65 anos atendidos os requisitos da lei isso era o que dizia o dispositivo constitucional específico houve um contencioso a respeito dessa imunidade porque esta lei complementar não foi editada esta lei complementar não chegou a ser editada e aí as pessoas foram a juízo e disseram esta é uma norma constitucional na terminologia de José Afonso da Silva de eficácia contida ou contível o que significa dizer que o recado do constituinte está dado eu sou imune se a lei complementar vier a ser editada ela pode estabelecer requisitos se eu por acaso não cumprir esses requisitos eu deixarei de sê-lo mas enquanto a lei complementar não foi editada a norma vale de forma ampla o Supremo Tribunal Federal decidiu contrariamente disse não enquanto a lei complementar não for editada esta imunidade não tem eficácia nenhuma seria uma norma de eficácia limitada e portanto negou a pretensão a meu ver essa decisão o que fez na verdade foi transformar indevidamente a imunidade em uma mera isenção porque aquilo que fica sujeito ao alvedrio exclusivo do legislador é uma isenção e não uma imunidade crítica à parte o fato é que depois uma emenda constitucional eliminou esta imunidade da constituição e não feriu com isso nenhum direito ou garantia fundamental tendo-se portanto uma modificação no sentido radical uma eliminação de uma imunidade sendo considerada válida para todos os fins isso responde a indagação que foi posta passando agora para os princípios haveria diversos outros pontos sobre as imunidades há um contencioso enorme por exemplo quanto a extensão da imunidade recíproca a constituição fala que ela atinge apenas a pessoa jurídica de direito público e suas autarquias e fundações públicas e no entanto o supremo tribunal federal tem com manifesto acerto a meu ver estendido essa imunidade a certas empresas públicas de características especialíssimas que exercem serviços públicos essenciais que exercem atividades estratégicas como por exemplo o controle aeroviário ou a emissão de moeda a impressão de moeda ou o processamento de dados estratégicos dos poderes que não são contratados na iniciativa privada a bem da confidencialidade dos quais são revestidos então tem o supremo interpretado de forma mais generosa essas imunidades desvinculando-se da mera forma exterior da pessoa jurídica e mergulhando na materialidade dos serviços que prestam mas como temos limitação de tempo passaremos imediatamente fica o registro e passaremos imediatamente a discussão dos princípios em matéria tributária os princípios não são como as imunidades negação parcial da competência não eles já tomam a competência tal como ela se configurou a partir da interação entre normas atributivas e imunidades o que eles fazem é disciplinar o exercício válido dessa competência a união tem competência o município tem competência por exemplo para instituir IPTU salvo entre outras coisas os templos de qualquer culto muito bem isso não significa que um imóvel particular possa ser sujeito a um IPTU de 30% ou a um IPTU decidido agora para valer para os anos anteriores ou é a um IPTU votado votado agora para ser cobrado durante o próprio exercício financeiro e assim por diante quer dizer o ente político tem a competência mas ele tem limites que precisam ser observados no exercício dessa competência ele não pode fazer o que quiser não pode agir de qualquer maneira os princípios trazem portanto outra forma de limitação do poder de tributar não negando mas balizando balizando não é e são como também dito na constituição reitero limitações ao poder de tributar isso quem está dizendo não sou eu é o constituinte o que que quer dizer isso que eles têm uma função protetiva do cidadão contra o estado o estado pode tributar o contribuinte deve se sujeitar mas os princípios vem para proteger o contribuinte de forma que ele não se sujeite a uma tributação arbitrária sob qualquer aspecto isso é muito importante no que diz respeito desde logo ao primeiro princípio que vamos mencionar que é o princípio da legalidade a legalidade diz como é natural que nenhum princípio pode ser ou nenhum tributo pode ser exigido se não por meio de lei lei aliás que tem que valer apenas para o futuro a lei não pode pretender disciplinar o passado não pode pretender retroagir salvo em matéria de penalidades tributárias mas não do tributo propriamente dito de sanções multas e outros quando estabeleça sanções mais suaves do que aquelas que valiam ao tempo da prática do ato ilícito aí sim pode haver a retroação em linha do que acontece no direito penal com a retroação benéfica lei também que salvo exceções não pode valer de imediato esta lei precisa ter um prazo de vacácio significativo e este prazo é fixado pela própria constituição por meio de um outro princípio constitucional que é o princípio da anterioridade a lei é editada em qualquer momento de um ano mas só pode valer a partir de primeiro de janeiro do ano seguinte e com a emenda 42 foi ainda acrescentada uma outra qualificação a anterioridade é preciso também que entre a data da edição e a data do início da vigência transcorram 90 dias então por exemplo uma lei é editada em março ela vai poder vigorar em primeiro de janeiro do ano seguinte porque virou o ano e porque passaram-se mais de 90 dias uma lei é editada em novembro só poderá valer em fevereiro do ano seguinte porque antes disso terá virado o ano em primeiro de janeiro mas não se terão cumprido os 90 dias então é preciso a observância cumulativa destes dois requisitos é claro que os princípios é sabido que os princípios da legalidade da anterioridade comportam algumas exceções parciais no que diz respeito à legalidade alguns impostos impostos de importação exportação IPI produtos industrializados e IOF operações financeiras esses quatro impostos podem ter além da CID dos combustíveis podem ter as suas alíquotas manipuladas por decreto desde que atendidos um piso e um teto fixados na lei por isso que eu disse que é uma exceção parcial de fato a alíquota pode ser fixada por decreto mas pelo menos o piso e o teto são impostos pelo legislador de modo que há aí uma decisão do legislativo a respeito dos limites destas alíquotas e isso reflete-se também no princípio da anterioridade esses mesmos tributos excepcionam o princípio da anterioridade de forma que a instituição ou majoração não precisa aguardar aqueles intervalos mencionados há pouco a virada do ano e os 90 dias podendo valer de imediato o único caso particular é o IPI que cuja majoração deve observar os 90 dias mas não a virada do ano portanto há aqui uma regra específica que decorre da conjugação dos dispositivos que impõem e excepcionam estes prazos para esses princípios esse princípio da anterioridade tal como o posto aplica-se virada do ano mais 90 dias aos tributos em geral não só impostos tributos em geral exceto a esses impostos que acabei de mencionar a CID dos combustíveis e as contribuições para o custeio da seguridade social que devem atender apenas a espera de 90 dias mas não a virada do ano a virada do exercício financeiro estas exceções ao princípio da legalidade e ao princípio da anterioridade justificam-se pelo caráter chamado extrafiscal destes tributos ou seja pela virtude que eles têm pela capacidade que eles têm de interferir de forma muito direta no comportamento dos agentes econômicos eles são tributos que geram receitas naturalmente mas eles têm sido utilizados e isso a própria constituição reconhece muito mais como formas de induzir e desestimular certos comportamentos pela manipulação de suas alíquotas do que propriamente como instrumentos de arrecadação então há uma crise por exemplo de desabastecimento de um certo produto no mercado interno elevam-se extraordinariamente as alíquotas do imposto de exportação para que fique desinteressante exportar e a produção seja destinada ao mercado interno por exemplo claro que se para isso fosse necessário aprovar uma lei no Congresso Nacional esperar o primeiro dia do exercício financeiro seguinte esse efeito imediato na economia seria impossível seria muito atenuado e portanto é a bem desta função extrafiscal chamada extrafiscal que essas exceções foram postas pelo constituinte o princípio da capacidade contributiva prevê que os impostos devem sempre que possível o que é uma expressão que acaba gerando alguma perplexidade sempre que possível devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte esse sempre que possível não quer dizer quando o legislador quiser ele quer dizer sempre que possível ou seja salvo quando seja impossível quando for impossível não se vai exigir mas sempre que não seja impossível então os impostos devem variar segundo a capacidade econômica do contribuinte e aí sim é que vem aquela ideia de que os princípios são limitações ao poder de tributar que valem só em uma mão valem só para proteger o contribuinte contra uma pretensão injusta do Estado mas não valem para justificar por si mesmos uma pretensão tributária que não encontre respaldo nas normas de competência e na lei digo isso a respeito do do chamado planejamento tributário a quem defenda que aquele contribuinte que opta por uma forma de realizar os seus negócios que é lícita mas que gera um dever tributário menor do que ele teria se tivesse agido da forma padrão da forma ordinária a quem defenda que esta pessoa deve pagar o tributo que economizou licitamente a bem do princípio da capacidade contributiva ou do princípio da isonomia porque ele teria uma capacidade contributiva inexplorada pelo tributo e ademais ele teria um benefício que o outro que agiu da maneira padrão não tem e que isso quebraria a isonomia como disse não sou eu é a própria constituição quem define os princípios como limitações ao poder de tributar e não como fundamentos autônomos de tributação o que quer dizer que esta pessoa se o tributo que se pretende cobrar não está previsto para aquela estrutura negocial que ele adotou e se essa estrutura é lista e não simulada evidentemente não será obrigado a pagá-lo apenas porque há aí ou pode haver aí um arranhão a isonomia ou a capacidade contributiva vamos então a nossa próxima pergunta como deve ser a interpretação das imunidades voltando então ao tema das imunidades a interpretação das imunidades deve levar em conta deve levar em conta o valor que subjaz a elas que está subjacente a elas ela não há de ser necessariamente restritiva como diz o código tributário nacional relativamente às isenções as isenções devem ter interpretação restritiva diz o CTN e tampouco tem de ser sempre necessariamente o mais ampliativa possível porque isso naturalmente aniquilaria no fim das contas a base de tributação definida pela constituição ela tem que ser isso o Supremo Tribunal Federal tem dito usando exatamente esses termos ela tem de ser adequada a finalidade protegida por aquela imunidade ao valor constitucional que está por trás da decisão do constituinte de conceder aquela imunidade então por exemplo nos na imunidade dos livros e jornais periódicos do papel destinado a sua impressão essa é uma decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal esta imunidade alcança ou não determinados itens que sejam comercializados em conjunto com o livro ou a revista e que tem relação direta com o conteúdo daquela revista ou daquele manual não manual mas daquele livro ou fascículo e que seja portanto a forma de experimentação prática do conteúdo teórico contido naquela publicação disso o Supremo Tribunal Federal apesar de não ser papel de não ser livro de não ser jornal de não ser periódico mas de ser um bem anexo vendido em conjunto com essas publicações por exemplo pequenos sistemas a serem montados que vem junto com cursos de eletrônica vendidos sob a forma de fascículos então disse o Supremo trata-se de uma extensão do conteúdo de uma forma de fixação de de aprofundamento do conhecimento veiculado neste neste volume e portanto merece o mesmo tratamento uma questão congênere é a do livro eletrônico quando a constituição foi editada não existia livro eletrônico e aí dizem alguns bom mas como o dispositivo constitucional fala em papel só vale o livro em papel o livro eletrônico não isso não parece corresponder ao valor que subjaz a essa imunidade qual seja a ampliação do conhecimento do acesso a cultura a informação portanto são questões que se põem frequentemente a jurisprudência e sobretudo em última instância ao Supremo Tribunal Federal porque as imunidades são eminentemente matéria constitucional e em relação às quais o Supremo tem sempre decidido de maneira a prestigiar o valor subjacente à imunidade a mesma coisa a questão do IPMF que mencionei há pouco a constituição fala patrimônio renda e serviços a movimentação bancária não é em si mesma a incidência de um tributo sobre movimentação bancária não é a incidência sobre o patrimônio como é um imposto predial ou imposto sobre veículos não é sobre renda porque renda é o produto ao fim de um certo exercício e nem sobre serviço não se trata ali da receita direta da prestação de algum serviço e sim de um volume de recursos já entesourado e que está sendo manuseado pelo Estado em suas contas bancárias e no entanto o Supremo disse é preciso estender o alcance da imunidade recíproca a esta situação porquanto esse tributo embora não incida diretamente sobre o patrimônio nem sobre a renda nem sobre os serviços impacta no patrimônio do ente público quando do seu pagamento então vejam que o que está por trás destas leituras é sempre o prestígio a finalidade que a imunidade quis atingir com isso podemos passar as nossas conclusões desta aula que são as de que a constituição limita o poder de tributar e o faz por meio de princípios e imunidades as imunidades amputam parcialmente a competência quando necessário são complementadas são disciplinadas por lei complementar mas essa lei complementar tem limites os princípios orientam o exercício válido da competência e por fim os princípios tem função protetiva eles não tem função de por si mesmos sem que haja uma norma de competência específica para aquela situação e sem que haja uma lei instituindo um tributo especificamente para aquela situação eles não tem a função eles não podem justificar a incidência de um tributo onde a lei e a constituição não autorizam de forma específica ainda que esta não incidência no caso particular acarrete um arranhão a isonomia ou acarrete um arranhão a capacidade contributiva muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto